O acidente foi por volta das 5 horas da tarde desta terça-feira. As guarnições do Corpo de Bombeiros de São Lourenço do Oeste e de São Domingos, Santa Catarina, prestaram um atendimento ao homem de 68 anos, que foi soterrado nesse local ao entrar nesta vala de aproximadamente 8 metros, feita para a captação de água, através de um posto artesiano. Ele estava soterrado sob 4 metros cúbicos de terra e lama. As equipes levaram 4 horas para retirar o corpo do local. Foram utilizadas máquinas pesadas e técnicas de escuramento e escavação. Quando a vítima foi encontrada pelos socorristas, infelizmente já estava em óbito. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal.